E você sabe que o Benção da Mãe é um dos grandes objetivos da TV Aparecida, da nossa missão, é cuidar de você, fazer com que a sua vida vá caminhando, que você vá conhecendo cada vez mais você e você vá aprendendo a lidar com ela. Hoje no Benção da Mãe a gente vai falar sobre saúde mental no trabalho. E é muito importante, gente, porque o ambiente é essencial para a gente trabalhar bem. Com o mercado cada vez mais competitivo, o acúmulo das pressões aumentam, manter a carreira estável, muitas vezes é muito difícil, é estresse, ansiedade, tantas situações. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com a Débora, que é especialista, gente, nesse assunto saúde do trabalho. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite e oportunidade. Muito bom te receber aqui. Vamos falar qual o papel do trabalho na vida das pessoas. O trabalho é fundamental, mas é além que a gente sabe das questões financeiras. O trabalho, ele forma a identidade da pessoa. O trabalho, na verdade, é uma proteção para a saúde mental, se a gente ver, porque a pessoa está inserida na sociedade ali, na questão social. O trabalho também é uma questão que a gente tem que se preocupar, porque ali também pode estar o gatilho que vai desencadear as questões mentais mesmo, os problemas emocionais também. Então, como ele é um fator protetor, também ele é um fator de atenção, por causa do ambiente, o clima organizacional. A gente vai falar de saúde mental no trabalho, né? A saúde mental, graças a Deus, está crescendo, a cultura está se falando. Mas é até recente, né? Depois da pandemia aqui, que a gente está abrindo mais o assunto, falando um pouco mais sobre isso. Você imagina a saúde mental na vida, na rotina das pessoas, no âmbito comum, na área, no dia a dia. Agora, também no trabalho, que é tão importante. E quais os desafios, então, que você percebe para falar sobre saúde mental no trabalho? Eu acho que é no trabalho, na sociedade geral, o estigma relacionado aos pacientes psiquiátricos, o medo que as pessoas têm ainda de assumir alguma questão emocional que ela está passando, devido a ser mandada embora do trabalho, o próprio preconceito que tem. E é interessante que, às vezes, até a própria pessoa que está passando aquele problema, ela tem um preconceito, ela demora muito ainda para procurar ajuda. É muito comum, né? No Departamento de Recursos Humanos, aparecer muito a questão de ansiedade, depressão, mas não ser tratado, né? Qual é o prejuízo disso? O INSS apontou que as questões de afastamento por saúde mental estão em terceiro lugar. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, essas questões, ainda a gente vê que a cultura de se trabalhar a questão mental dentro do trabalho, isso não é uma coisa comum ainda. A gente tem muito aí que andar, caminhar, preparar a liderança para lidar com isso. Então, isso é realmente um desafio ainda. É mudar uma cultura, né? É mudar uma cultura. É mudar uma cultura, achar que a pessoa trabalha e ela está ali só para produzir, para funcionar. E que ela não é um ser humano e que ela não tem, não há necessidade de entrar em contato com essa questão da saúde mental dela, né? Isso. Conhecer e respeitar que existe, sim, a gente precisa cuidar da saúde mental no trabalho, é um fator. Mas quais outros fatores que podem afetar a saúde mental do trabalhador? Pressão, né? Quando a pessoa, ela passa por uma pressão muito grande da chefia, competição no trabalho ali, quando ela é não respeitada pelas questões e limitações que ela tem, às vezes emocionais ou de saúde mesmo, as chefias muito autoritárias, quando ela é exposta às questões de humilhação dentro do trabalho, tudo isso vai afetar a saúde mental. Ô, Débora, quando você está dando essa explicação, me passa pela cabeça que às vezes a pessoa pensa que é só em algumas situações, em alguns trabalhos precários, que acontece isso, né? Da pessoa passar por essas situações. Em todos os ambientes pode acontecer, né? Sim. Dá uns exemplos para nós que é muito comum, mas as pessoas são mascaradas, essas situações, elas são escondidas. Eu acho que o problema, o maior problema que eu vejo, que eu trabalho nas empresas, é a questão da gestão, da liderança mesmo. Porque a liderança é uma liderança mais autoritária, é uma liderança que ainda não tem esse desenvolvimento de trabalhar pessoas. Então, essa cultura tem que ainda ser trazida para dentro das empresas, né? De trabalhar essa questão de saúde mental. Então, eu vejo que é uma questão de gestão, porque o líder, ele é o condutor. Então, é uma questão que é de cima para baixo. Sim. Então, o ponto central ali na empresa realmente é a gestão. Às vezes, para a empresa, como ela desconhece isso, ela pensa que é algo que vai ser muito difícil para ela lidar, como ela vai implementar isso, né? Na empresa. Como funciona na prática? Isso. Então, a empresa, ela pode trabalhar de várias vertentes aí, né? A gente fala tanto da liderança, mas também quem apoia esse líder. Sim. Esse líder também tem que ser conduzido, né? Por isso, é tão importante os programas de saúde mental mesmo dentro da empresa. Apoio ao colaborador, desenvolver essa gestão, né? Plantão psicológico, trazer palestras, naturalizar um pouco essa questão de falar sobre a saúde mental. Naturalizar, né? Ou seja, colocar na rotina do trabalhador ali também, né? Exatamente. Abrir um espaço de escuta, parece que é de uma escuta que compreende realmente a situação, é isso? De uma escuta que compreende, mas você percebe aí o dificultador, que é a questão do estigma. Às vezes, a própria empresa, ela tem ali um canal que ela ouve, né? O colaborador. Mas esse próprio colaborador não vai buscar essa ajuda dentro da empresa. Por medo mesmo. Tem também o outro lado, né? Tem tanta empresa que oferece o espaço, psicólogo, o espaço terapêutico, oferece as palestras, como você está falando, as ferramentas. E as pessoas não vão. Não buscam. Não. Pelo preconceito, estigma ainda, pelo medo de ser exposto, de ser mandado embora daquele emprego, de não saber lidar com essas questões. Então, também tem esse outro lado. Difícil, né, Delas? Que as empresas, né? Tem também, mas... Então, é importante também, eu vejo, tem muitas empresas que elas têm um canal de ouvidoria. Por exemplo, a sede moral, que é o 0800, eu acho importante, que é sigiloso. Então, querendo ou não, isso também é um fator de proteção, né? Ali para o trabalhador. Agora, se a empresa não cuida, também o trabalhador não aceita a situação, talvez, que ele esteja vivendo, uma situação crítica e a saúde mental dele está comprometida. Quais são os prejuízos? Falar de saúde mental é uma questão multifatorial. Porque a pessoa, ela não adoece no trabalho, ela adoece para a vida. Sim. Então, a gente tem que levar em consideração muitas questões. Por isso, o despreparo de muitas empresas ainda para lidar com isso, né? Os colaboradores são pessoas, os fornecedores são pessoas, os clientes são pessoas. Então, entender de pessoas hoje é fundamental em qualquer empresa, em qualquer negócio. Sim. E mudou muito, né, Débora? Porque antes, o vínculo do trabalho em relação à vida da pessoa era uma coisa muito separada, né? A pessoa vivia, ela ia, trabalhava e voltava para casa. Aí, ela tinha, continuava a vida dela, fazendo outras coisas, batia papo com o vizinho, ia para a rua, andar, ia fazer tantas outras coisas. Hoje, parece que o trabalho, ele é a função da pessoa na vida da pessoa, né? Na vida. As pessoas passam mais tempo, muitas vezes, no trabalho, né? Sim. E, às vezes, o trabalho não acaba. Não? No trabalho. Você leva o trabalho para casa, não é? É. E você acaba muito mais tempo, está envolvida ali. Isso é muito perigoso até, né? Pela síndrome de burnal, que é o esgotamento mental e físico. É interessante os dados também, que a síndrome de burnal, o esgotamento, é mais a gestão que tem. Porque a gestão, ela lida com forças opostas, né? A cobrança de cima e a cobrança de baixo. Sim. Então, é importante a gente também olhar para isso. Você falou um pouco sobre assédio moral, né? Quais as atitudes caracterizam o assédio moral? O assédio moral, ele pode ser verbal, ele pode ser por escrito. É quando o funcionário colaborador ali, ele é exposto a questões de humilhação, de muita pressão, de maneira contínua, constante. Até eu comentei aqui, né? Sobre esse canal que muitas empresas têm como proteção mesmo ao assédio moral. Todo mundo pode ligar? Pode ligar, 0800, é sigiloso, aí vão apurar o que aconteceu. Isso é importante às empresas, né? Colocar esse canal também como proteção. É, e as pessoas não naturalizar para não serem mais afetadas, né? Sim, sim. Porque a pessoa vai achando que o medo faz ela... Sim, chefias muito autoritárias, né? Abuso de poder ainda. Existe, né? Muito. Existe. Poxa, Débora, que legal, viu? A gente saber que a gente pode se defender, que a gente pode se cuidar, né? E que é possível, né? É possível. Tem que buscar ajuda. Eu vejo na clínica que a maioria das pessoas, elas chegam muito comprometidas, né? Se fosse buscar antes, quanto antes buscar ajuda, melhor é, né? Porque, assim, a pessoa, ela não é sozinha. A gente participa de uma família, de uma sociedade. Então, é muito importante buscar ajuda, né? Os tratamentos aí, psiquiatra, psicólogos, estão disponíveis para ajudar. É isso, buscar ajuda sempre. Sempre, é uma prevenção, é um cuidado, né? E não só quando realmente vê ali o negócio pegando fogo, né? Quando você está paralisado, né? E não se sente mais tão, realmente tão apto a você continuar trabalhando, né? Porque, de repente, a gente chega a níveis tão graves, né? As pessoas ainda, a gente tem no Brasil uma cultura, né? Que a gente não trabalha ainda na prevenção, que é onde a gente deveria trabalhar. Então, a gente está trabalhando ainda na remediação. Então, mudar essa cultura também, a gente tem esse trabalho ainda de mudar essa cultura, de trabalhar realmente na prevenção. Muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Por você cuidar dos trabalhadores, também cuidar de quem está à frente das empresas, líderes, né? Porque é um trabalho desafiador e não é fácil, a gente sabe. Parabéns. Feliz dia do trabalho. Obrigada. Para você e para todos, né? Da equipe aqui trabalhando também. Muito obrigada. Um feliz dia para vocês. Obrigada, Débora, para você também. Obrigada, Débora. Muito bom. Que bom, gente. Você vê a importância da gente se cuidar. A importância da gente cuidar para evitar realmente os prejuízos, né? A importância da gente cuidar para evitar que a gente cuidar e a gente cuidar e a gente cuidar é o que a gente cuidar é o que a gente cuidar. A CIDADE NO BRASIL